é só ouvir galera beleza então olha só vamos dar continuidade na nossa série do express nós estamos então na aula 11 parte 3 onde falaremos especificamente sobre o express generator tá wadda funk death my friend ele nada mais é que sim um gerador para o express porque nós utilizaremos ele porque ele cria para nós um scaffolding usável e bem cru bem simples aqui é bem interessante de se iniciar por ele ok então por isso que nós iremos então instalá lo globalmente certo porque porque ele vai ser um comando a ser executado no nosso terminal certo então depois que você instala ele globalmente como eu já tenho basta que depois você executa express e o nome do projeto ok e aí o que que ele vai fazer ele irá criar nessa pasta nome projeto toda nossa estrutura inicial com express e aí basta que nós rodamos o npm install né para que ele instale essa dependência já pré-definidas no package json entendeu então ele já cria para nós também o package json correto tá certo então vamos rodar esse express generator para ver o que vai acontecer no nosso terminal então estamos aqui no terminal e o que vai acontecer eu só preciso executar o comando comando express e o nome que vai ser a nosso projeto então vai ser a aula express generator tudo bem na nossa nossa pastinha de src ali ok então veja aqui comigo o que aconteceu o express generator ele criou nossa pasta e criou o package json um fjs a pasta de public a pasta de routes a pasta de views e de binário hum tá nós já vamos ver cada parte disso daí então para iniciarmos vamos entrar na nossa pasta e executar o npm install tudo bem então se quiser você pode até copiar esse código aqui ó então vagabundo e limba na gorduchinha ó lá então vamos instalando 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 né então ele vai instalar todas as dependências que nós temos onde aqui ó no package json ok então está vendo ó nós temos nosso package json o scripts start né que vai iniciar o nosso node com bin www e aí depois nós temos as nossas dependências que foram instaladas localmente certo então ó aqui no item start você já pode mudar para nodemon caso você utilize também assim como eu correto e agora eu quero que você ok abra esse arquivo aqui ó bin ou www certo então vamos pegar aqui ó aula express generator aqui ó bin é www tá certo o que que eu tenho aqui então eu vou ter ali um debug tudo bem e depois eu estou importando o modo que é o app é o nosso fjs ó aqui tá então ele importa esse modo ele define a porta caso ela não venha né pela linha de comando então você define como 3000 e aqui no weblisting que é onde você levanta mesmo seu servidor né você vai passar essa mesma porta utilizando o app.get porque porque ela é a função que pega o valor definido é nessa variável aqui do nosso ambiente do da aplicação do express correto correto então ele faz simplesmente isso rodar o nosso servidor né então o que é o mais importante aqui é lógico é o app.js correto então vamos destrinchar cada parte do nosso app.js agora tá bom então veja aqui ó que nós estamos iniciando o que claro que o express aí nós temos aquele pé que eu já comentei com você para que serve em outras aulas tá vou aproveitar e já mudar esses vários para const né que a gente já utiliza como padrão e claro com o use strict tá bom então você já pode fazer essa modificação aí no seu código tá certo e aqui o que que ele está fazendo essa importação fazendo essa importação isso aqui são os midwars do express né lembra que a gente teve uma uma aula de midwars do mongoose tá certo então agora nós temos também eles no express certo e depois eu tenho o que a importação de dois módulos que são dois módulos de rotas né você lembra daquela aulinha na aula 10 parte 2 eu acredito que foi exatamente sobre esse tipo de router né o router do express acredito que desculpa na aula 11 na aula 11 parte 2 é que nós tivemos aula sobre o router então aqui que nós vamos ver esse modo das rotas depois iniciamos nossa aplicação com express aquele mesmo esquema que nós já sabemos e aqui começa então as definições olha eu estou com nessa linha definindo qual será minha pasta de views tá então set views aqui ele cria aquele 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 a url não desculpa o caminho até a sua pasta views correto e depois eu defino havia o engine como gente ok você pode colocar html js qualquer porcaria aí de de gente template né com javascript e depois começa essa o uso dos midwars que nós tínhamos importado né aqui onde favicon o de log de dev aí nós temos onde body parser que ele é muito importante tá porque porque será ele que converterá o os dados que vão ser enviados via request tá então ele que vai deixar ali no nosso no nosso campo de body do nosso request tá então é graças a esse midwars depois nós temos outro midwars de cookie tá que não é a gente não vai mexer tanto com cookies né no nosso curso e depois olha só essa última linha então ela é muito importante porque aqui que nós estamos definindo tá quais são a qual é a nossa pasta de arquivos estáticos do express ó certo então vai ser na a pasta public o que que isso significa significa que qualquer arquivo que você queira que seja diretamente acessível né ou acessado pelo seu usuário não como html imagens css javascript por exemplo você deverá deixar então na pasta puddick é por exemplo um angular da vida estiver rodando todo junto ok então vai ficar aqui dentro e logo após então nós usamos olha só usamos o modo de rotas ó e aí eu vou mostrar claro certinho cada modo depois disso nós temos essa função desse esse nosso midwars que faz o que caso você não encontre nenhuma dessas rotas né sua requisição não caia em nenhum dessa nenhuma dessas midwars de rotas então ele vai cair aqui lógico nessa função que é o do 404 que significa que não encontrou nenhuma rota beleza né bem simples ok e aí depois aqui tem só algumas definições de de ambiente mesmo de desenvolvimento tá então se for ambiente de desenvolvimento a renderização do meu erro quando isso acontecer tá eu vou enviar todo o stack trace nesse objeto e se não for se eu não estiver trabalhando no ambiente de desenvolvimento tá é lógico eu não vou enviar o stack trace para a view só vou mostrar o erro a mensagem de erro beleza muito fácil por enquanto certo então agora eu quero que você abra esse arquivo aqui ó road index né então olha onde está aqui a pastinha road index.js e olha só é aqui que está acontecendo aquele get inicial correto vamos ver aqui ó certo está mostrando essa informação então vamos ver de onde ela vem ó estou renderizando a minha view index passando para ela o que um objeto com variável title e o valor express bom então vamos ver essa view né nossa view index.jade tá vendo olha só o que que ela tem aqui ela tem um h1 que recebe o valor dessa variável title e eu tenho um parágrafo né o p que está mandando a mensagem e aí eu passo esse valor de title também tá porque que eu estou fazendo de duas formas diferentes então quando você utiliza a definição a uma instanciação desse valor né diretamente numa tag usando o igual você está jogando todo o conteúdo desse valor dentro da tag aqui definida como h1 caso você necessite interpolar esse valor né dentro de uma outra string que é o que está acontecendo aqui no parágrafo então você vai utilizar esse formato aqui ó tudo bem então são dois formatos diferentes para acessar a mesma variável porém são de funcionalidades diferentes correto e olha só então estou criando um bloco chamado content e da onde que vem isso porque eu estou estendendo o meu layout.jade então olha aqui ó o layout.jade é onde tem todo o nosso cabeçalho do html tá então você já percebeu que essa esse template engine ele trabalha com o que com na identação com a identação então você sempre tem que utilizar o mesmo tamanho de identação e também se você definir que sua identação é com espaços então você sempre tem que usar espaço se você usar tab vai quebrar vai dar erro tá então ou seja você definindo o tamanho e se é espaço ou tab tem que sempre usar isso tá bom então veja depois de criar esse layout eu criei dentro do body esse bloco contente é aí que está jogado então quando eu renderizo o meu index.jade ele puxa esse layout né e joga dentro daquele bloco esse nosso conteúdo tá certo? então o que nós vamos fazer eu quero que você muda aqui ó o title em vez express para bmin tá bom bem simples ó bmin ok salvei deixa eu ver aqui no nosso terminal vamos ver vamos executar né desculpa acabei rodando aqui e não executei com npm start então vamos lá npm start ok então tá rodando aqui ó agora ele vai mudar tá em vez de express vai acontecer o que olha lá bmin ok que é lógico né é exatamente esse valor que eu acabei de passar para essa nossa view isso é ridículo de fácil né não precisamos nem bater muito nesse ponto aqui tá e aí eu quero que você entre no que no user ó o user não tem muita coisa ele simplesmente vai falar para você responder com resource então vamos colocar aqui por exemplo um json ó só mudar tá então essa rota aqui para json tá eu acabei de não aqui no de monta certo ok então vamos lá agora executar isso aqui então ele já executou já executou ok vamos verificar então que é no barra deixa eu ver olha só nós vamos ver aqui ó o nosso app js então é no barra users tá certo ó barra users então respond with resource né aquele mesmo esqueminha que eu falei ali ok só que lógico a gente pode confirmar os nossos cabeçalhos aqui ó rodando s get no nosso postman ok vamos lá tá 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 ó headers application json tá certo então ele veio do jeitinho do jeitinho do jeitinho do jeitinho do tipo json né não que ele tenha vindo como json json porque daí nós temos que ó fazer uma coisa assim por exemplo colocar aqui message ok respond with resource ó reiniciou papapam tum aqui ficou bonitinho só para mostrar né só para mostrar tá certo então você entendeu aqui ó como é que a gente está utilizando aquele midway que ele o router do express como nós vimos na aula passada tá certo por enquanto até aqui né nenhuma novidade ok vamos fazer uma coisa bem simples agora tá eu quero que você pegue esse arquivo pode ser aqui ó do do index.js de route tá bom e eu quero que você faça o que salve como olha só primeiro de tudo nós vamos estar aqui na aula do express generator eu quero que você crie uma pastinha chamada módulos tá certo nós já conhecemos aí né ok e agora eu quero que você crie então a pasta do nosso módulo de users Tudo bem? Então, modo users E aqui eu vou colocar, então, como routes.js Tá bom? Então, nós temos só essa rotinha aqui, ó The routes Tá? Bem simples Bem simples Tá? Então, vamos agora fazer o quê? Ir lá no nosso app E nós precisamos chamar, então, ó O nosso users API Que vai ser nossa API mesmo Tá bom? Onde? Em modules Ó, modules Barra users Né? Barra routes Que agora nós estamos definindo tudo Nesse nosso módulo novo aqui, ó Módules e users Tá? E como eu tenho só o arquivo routes É só chamar ele aqui, ó Tá certo? E depois, então, eu preciso utilizar Então, o meu midware Da minhas rotas, né? O módulo das minhas rotas Api de json Então, aqui Como é que vai ser a minha rota? Barra api Barra users Óbvio, né? E aqui eu vou utilizar Opa, desculpa O users Api É isso mesmo Ok? Tudo maiúsculo, né? Pra não dar merda aqui, ó Então, o que que nós vamos fazer Agora No meu routes No meu routes Ele só tem a barra E ele vai bater no Barra api Barra users Tudo bem? Então, vamos confirmar aqui, ó No nosso Vamos rodar novamente Com npm start Tá bom? E aí, o que que nós vamos fazer? Eu quero que você bata Lá com o seu post Mesmo que for Na nossa rota Barra api Barra users Tá bom? Então, olha lá Barra api Barra users Certo? Vou dar um get aqui Olha só O que que aconteceu aqui, ó Veio Um html É lógico, né? Então, por quê? Porque a gente tá renderizando aqui, ó Barra users Barra Desculpa Barra api Barra users É exatamente Nosso html renderizado Correto? Por enquanto É isso aqui, ó Né? Nós não fizemos nada Com ele ainda Ok? Então, eu quero que você faça Mais uma coisinha Pra você testar aqui, ó Criar uma rota nova Com barra json Tá? E aí Por exemplo Você vai retornar Um json Então Não vai renderizar O índice O índice, né? Então vamos fazer um res Json aqui, ó E mandar apenas Essa parte Só pra você verificar, então Que nós temos Aqui Api Barra users Barra json Tá? E aí, olha só Bem fácil Correto? Muito Sossegado Você criar uma rota ali Como nós aprendemos Na aula passada Né? Só que o que Que vai começar A complicar, então A integração Com o Mongoose Ok? Então esse é o nosso Próximo passo Que iremos fazer Nesse código Do Express E para O que Que nós temos Fazer A primeira coisa Já Que nós vamos Integrar Com o Mongoose É? Claro Que vai ser Instalar O próprio É O próprio Do Mongoose Né? Lógico Então Vamos instalar Com o npmi Menos Menos Save Mongoose Correto? Bem facinho Ó Então vou ter que instalar Ele Ficar pichulo E aí Veja bem Veja bem Vamos pensar Que ele está aqui Nesse modo The Roads Correto? Então deixa eu só mudar aqui Ó Colocarmos o useStrict Mudarmos para const E vamos colocar O que? Lembra aquele nosso Config Que nós estávamos Na aula passada Do Express Né? Então vamos pegar lá O nosso Config Db Config.js Tá? Então só vou salvar Como Aqui Na minha outra pastinha Na aula Express Generator Tá certo? Então vou criar aqui A pastinha Db Tá bom? E dentro dela Salvando O config.js E aí para Executar toda essa conexão Aqui Não ter problemas Nenhum Depois Vamos Chamar esse módulo Tá? Diretamente Aqui Ó Então eu só preciso Dar um require No meu config Tá? Config Barra Db Opa Desculpa Db Barra config Né? Aí sim Tudo bem? Só dar esse require Aqui ó Vou executar E Vamos Executar Novamente Que agora Nós já temos O monguz E não vai dar merda Ok? Npm start Tiu 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 Opa O que aconteceu aqui? Ó o que aconteceu Ó Claro né meu filho Então vamos rodar O mongo D Né? Ó lá Ok? Então nós podemos Reiniciar agora Aqui o nosso Mongoose Né? O nosso express Desculpa Né? É o express Que vai executar E agora Nós já não tivemos Nenhum tipo de erro Tá certo? Só que por enquanto A gente não está fazendo nada Né? O que que nós temos Que fazer aqui então? Bom então Para termos aqui Um exemplo bem rápido E simples Tá? Com o mongoose Eu até vou pegar Um da aula antiga Do mongoose Tá? Lá do nosso pokémons Não se preocupe Tá? Que a gente vai utilizar Essa parte aqui Do pokémon Apenas Como O que? Como nosso Exemplo Tá certo? Depois a gente vai mudar É óbvio Né? Então vamos colocar aqui Ó Certinho Então é só colocar O mesmo código Aqui que eu copiei Lá da aula minha Do mongoose Pokémons Ok? Vou chamar aqui O mongoose Vou criar o esquema Dele Né? Depois Eu executo O meu model Que eu vou fazer O que? A minha query Aqui Eu não vou colocar Nem Pikachu Eu vou colocar Todos Né? Uma listagem Ok? Tem um callback Zinho aqui Ó Ok? Que vai executar Esse callback Com erro e data E aí Porém Eu vou deixar O console Aqui Que nós vamos ter Que modificar Isso aqui Né? Lógico Pra retornar Como JSON Tudo bem? Porém Então ó O que que eu vou fazer Aqui ó Ó Vou colocar O meu find Aqui ó Vou tirar Desta parte Lógico Que nós não estamos Utilizando Nosso render E aqui eu coloco O meu find Tá bom? Não vai ter where Não vai ter where É lógico Tá? E eu vou fazer Desta forma Aqui ó Como nós já estamos Bem conhecidos Desse callback Ok? Ó Vou pegar O que? Uma função Né? Do callback Que vou criar Aqui novamente Que eu recebo Erro e data Tá? E aí eu vou Executar Esse callback Passando Erro Data E O meu Res Que é o meu Response Tá? Olha só Vou adicionar aqui Depois o res Ok? Para que? Pra que eu possa Utilizar então ó O res .json Que já vai executar Com o cabeçalho Tudo corretamente Para mim O data Tá certo? É somente isso Que eu necessito Tá bom? Aqui nós vamos dar Na barra O pokémon Find Com a query Que é vazia Né? Vou colocar até aqui dentro Minha query Tá bom? E aqui então ó Vamos dar uma executada No nosso API Barra users Apenas ó Tananã Ó É lógico Que ele vai fazer então A busca Para nós Corretamente Passando o que? Ó Application Json Tá certo? Nenhuma Novidade aí Utilizando Lógico Um código Que nós já tínhamos Correto? Muito simples Tudo bem? E agora Nós temos Então esse código Que está fazendo Essa busca Porém está horrível Né? Mano Como é que você vai deixar O bagulho no Rhodes? Está de zoeira Comigo Né? Suí Não Então calma aí Né meu irmãozinho Vamos fazer o bagulho Aqui ó Que nós vamos retirar Então Este código Tá? Aqui do nosso Pokémon Que faz as funções Tá certo? O nosso esquema Aqui todo o módulo Tá? Eu vou até salvar ele Como módulo Vou até salvar ele Aqui ó Tá? Depois isso tudo Vai ser mudado Vou deixar bem cru Para vocês Módulo.js Tá bom? Tenho aqui Mongoose Ok Aqui ó Basta que eu faça O módulo.exports Disse do meu módulo Ok E aqui no meu roots Eu faço um const Pego o Pokémon Model Né? E dou um require Nele Bem simples Ó Pampamp Ponto barra Model Né? Beleza? Vamos dar uma conferida Aqui Opa Unexpected token Lógico Deu merda ali No model Pampamp Saiu sem querer Tá bom? Opa Tududududu Ok 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 Só fazer o get novamente Pronto Né? Ele Executou Não teve nenhum Erro Porque eu apenas Separei o módulo De rotas E agora eu tenho O módulo Do módulo Certo? E aí é claro Que o código É muito melhor Dessa forma Porque velho Imagina que você Você tá começando agora E você vem aqui E você coloca no app Aí você coloca Tuas rotas no app Aí você coloca Todas as funções Do Mongoose no app Aí não dá também Né? Isso aí ó Aprendam velho Que isso aqui É JavaScript Tá? Quanto mais modularizado Melhor Tá? Então você que tá Vindo de outra linguagem Tá? Sei lá Um PHP Um Java da vida E você vê muitos Requires E módulos pequenos E você acha isso estranho Cara Eu vou te falar Que isso tá certo Tá? É o modo É a forma Como nós Trabalhamos com Node.js Com JavaScript em si Correto? Modularizarmos E deixarmos módulos Atômicos Para que não dê merda Lá no meio do caminho A gente não saiba Onde está as coisas Corretas Tá certo? Bom Então aqui na minha rota Ficou simples Você viu Como fazer um get Ó Que belezinha E o que que eu posso fazer Então Com o meu post Como é que eu vou passar Então Um post Para esse Pokémon Model Que aí começa As coisas mais Interessantes Aqui ó Vamos criar então Um O outro ponto Post Tá certo? Porém Olha só Né? A minha função Que eu tenho que fazer Chamar ela É Eu tenho que criar Então primeiro É lógico Não é só com o módulo Aqui Eu vou ter que pegar Os dados E criar então Vamos dizer aqui ó Meu objeto Meu body Que eu vou criar Ele vem aonde Os meus valores Quando eu der um post Na requisição Ele estará aqui ó Em rec.body Ok? Isso graças ao que? Opa Desculpa Tá aqui ó Ô caceta É Isso tudo graças Aquele midware Que eu falei pra você Que era o O body Aqui Body Partcher Tá bom? Então esse aqui Que faz o bagulho Vim pra nós Em rec.body E aí O que que eu preciso fazer Preciso criar então O meu Model Vamos dizer assim O meu Pokémon O meu Pokémon Vou colocar aqui ó Que vai ser Então new Pokémon Model Correto? Passando o body Pra ele Né? Então estou criando Agora esse Pokémon Aqui E aí o que que eu preciso fazer Apenas Pock Pock Ponto Save Né? Ok? Pock Ponto Save E apenas então Executar Erro Erro E data Também Ok? Então tenho erro Data Passo o callback Faço a mesma Cossita E tudo bem Beleza? Olha cá Então Vamos cá Claro Confirmar Se vai acontecer Alguma merda Aqui antes de tudo Vamos lá Então lembra Só tem o name Vou colocar name Aqui Test Ok? Vamos dar o send Pronto Inseriu pra mim Um Pokémon novo Que eu passei com o valor Do name Test Né? É muito simples Nós integrarmos O que nós já fizemos Com o Mongoose Aqui no XP Generator Percebeu? Ok? Então é óbvio Que eu não vou fazer Todas Essas funções As nossas rotas Porque Você que vai fazer isso No exercício Isso é lógico Tá? Eu não coloquei principalmente O router De put delete Porque nele Nós utilizamos O que? Variáveis E isso foi Já ensinado Na outra aula Do express Do Hack Tá? Que nós temos Um Hack.params Que pega As variáveis Da rota Tá? Foi até o professor Itacir Que deu essa aula Então Já tá feito Tá? Eu não vou Criar todo o código Aqui pra você também Né? Meu querido Tá certo? Então Aqui nós temos Vamos fazer No route Do user Né? Um crudezinho E é lógico Que no exercício Você não vai utilizar O Pokémon Né? É óbvio Que aí Você vai utilizar O que? O seu esquema O modo de user Que já foi pedido Até como exercício Em outras aulas Agora eu não lembro Se foi na aula 12 Né? Mas a aula 12 Saiu antes da aula 11 Galera Então não se preocupe Tá tudo lá Tudo que vai ser pedido No exercício Ok? Dessa aula Está Já foi feito Em outras aulas Tá bom? Bom A sala que também Lógico Foi bem pequena Porque o Express Generator Nada mais é Que só um Musica folding Né? Um geradorzinho Da nossa estrutura básica Para o Express E nós sempre vamos utilizar Essa estrutura básica Para iniciar Os nossos projetos Porque ela é bem crua Né? Ela é bem simples E ela já vem Com algumas definições Padrão Que é bem interessante Que nós usemos Tudo bem? Então pode ficar Com isso na cabeça De vocês Que a gente sempre utilizará Esse Express Generator Para iniciar Os nossos projetos Tá bom? Então acredito Que por aqui A gente já entendeu É Como é que o Express Funciona Suas rotas E etc Tudo bem? Então Dá para nós Fecharmos apenas É lógico Esse conteúdo Do Express Generator Ok? Porque eu ainda tenho Mais algumas informações A passar para vocês Acerca apenas Do Express Tá bom? E nós ainda vamos ver Uma parte que vai falar Apenas de segurança Também É óbvio Tá certo? Bom Então Sem mais delongas Vamos para o nosso exercício Então Bora para o nosso exercício Zinho Tá? Bem simples Que eu vou pedir agora Né? Para não continuar Fazendo esse trabalho Manual para vocês Nessa aula Que é bem simples Eu quero que vocês Crieem então Um CRUD Completo Para user E ele Só vai precisar De três campinhos Ó E-mail Password Create ad Tá? Por enquanto Aqui ó Você nem vai precisar Fazer todo o atomizado Tudo bem? Caso você queira Utilizar o atomizado Que já tem Nas outras aulas Tudo bem Se não quiser Faz desse jeito Que está na aula Que bem simples Tudo bem? Faz o CRUD E aí eu quero que o que? As rotas do update e delete Você tem que definir a variável Dois pontos id Ali ficou ruim Por causa de eu quebrar a linha Tá? Mas ali embaixo Você consegue ver Com o router.get Que você tem que ter Um barra Dois pontos id Tudo bem? Nós já aprendemos O hack params Em outras aulas Tá? Não estou pedindo nada Que vocês não saibam E aí Você também tem que criar Então além Do update O delete Né? Que também utilizam Esse id Porque você tem que executar Diretamente em um user Desejado E aí você vai criar Uma funçãozinha Que é o find by id Né? Da vida Que vai buscar E retornar Apenas Um usuário Tudo bem? Simples, né? Exercício É mais fácil Do que o da aula passada Tá? Então Ainda não finalizamos O express Que ainda tem mais Algumas Informaçõezinhas E funcionalidades Que eu preciso passar Para vocês Tá? Mas aí nessa semana A gente já Termina Uma boa parte Desse conteúdo Para iniciarmos Ainda Esse mês O módulo Viangular Ok? Bom, então Até a próxima aula Bimin E aí E aí